Família, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Olha, esse negócio aqui, tu colocava tuas roupas aqui, né? É, eu forrava ele e colocava as roupas em cima. Pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, na área de reciclagem. Isso aqui tava no lixo, ela trouxe lá da frente da casa do Rafael Rocha. Uma estrutura tão bonita, e ela tinha um negócio aqui, só que ela já cortou. Eu optava pra ela cortar até mais aqui, só que ela cortou mais embaixo, entendeu? E ele jogou esse negócio aqui fora, e eu sei porquê. Eles não falaram porquê, mas eu sei porquê. Eles pintaram esse negócio aqui com uma marca de uma tinta, que eu não vou falar aqui. É uma tinta muito boa, só que ele não lixou e passou a tinta por cima. A tinta grossa, ele não diluiu a tinta. Essa tinta, ela é uma tinta muito boa, mas se você diluir ela, se você não diluir na proporção correta, ela causa isso. Pode passar 10 anos, 15, 20 anos, ela acontece isso aqui. A gente puxa e ela vem na mão. Ela solta na roupa. Parece que tá todo o tempo fresca. Parece que ela tá fresquinha. Parece que foi pintado recentemente. Cabelo pregado, peça de roupa, ó, fio de roupa pregado nela, ó. Olha aí, ó. Estão vendo? Uma peça tão bonita e uma pessoa que pegou, talvez por falta de conhecimento ou então informação, é por isso, pessoal, que tem muita gente assim que fala sempre nos meus vídeos, assim, é barbudo, porque você não pega o pinta com a pistola que sai mais barato, pessoal. O meu incentivo é pra vocês trabalhar com a pintura, com a reforma de vocês. Só que nesse caso, não tem como eu ensinar vocês a trabalhar com a pistola, porque vai ter que aprender a diluir tinta, vai ter que aprender um bocado de coisa, entendeu? E o spray, ele já vem pronto pra você. Qualquer pessoa sabendo pintar, trabalhar com spray, ele já... É uma grande facilidade, né, Mariana? Que as pessoas já vão... Qualquer pessoa, uma mãe de casa, um pai de casa, qualquer pessoa que não tem experiência com pintura, ele vai poder restaurar qualquer peça. É por isso que eu não faço na pistola, porque aí eu vou ter que diluir, colocar as coisas e vocês não vão acertar aí na casa de vocês se não tiver um pouquinho assim de experiência. E o spray já vem pronto. Aí a Mariana vai e pega. O que tu vai fazer com isso aqui, Mariana? Eu vou colocar lá na cozinha pra botar as louças, só que eu vou lixar tudinho. Aí eu já falei no vídeo lá que eu vou lixar pra tu pintar pra mim. Tá bom, então. Então eu vou... Tu vai lixar, né? A gente vai lixar. Aqui, eu tô pretendendo tirar essa parte aqui, ó. E colocar ela bem aqui, ó. Pra ficar certo, né? Vou levar pra saudar pra pintar bem aqui. Porque é uma peça tão bonita que foi jogada fora, né? E as pessoas falam assim, Barbudo, por que tu não compra um novo? Pessoal, uma peça dessa nova, vá procurar numa loja pra você ver o preço. É muito caro, velho. É muito caro, sendo que eu posso reaproveitar com um custozinho. Você não viu o guarda-roupa? As pessoas falam assim, ah, eu prefiro comprar um novo do que reformar. Gente, aquilo é pinho. É difícil esse material. E é um material muito caro ainda dentro do Brasil. E hoje você não encontra um guarda-roupa daquele pelo preço acessível. Pelo preço, teve um cara que falou com 400 reais, tu compra um novo. Eu me diz aonde. Aonde? Aqui na minha acessócia, eu ir lá em São Paulo, ou em São Paulo, Rio, comprar um por 400 reais. Entendeu? Mas, eu preferi o meu. Que a mulher me deu. Eu reformei. A gente restaurou. Ficou bonito. Ficou top. Ficou show. E, é que a gente vai fazer com isso aqui. Não sei se vai ficar bom. Vai sim. Mas, eu vou, é paneleiro, né? É, eu vou para colocar as outras panelas que eu tenho em cima. Tá bom, então, espere. Tchau, tchau.